Bom pessoal, eu fiz um vídeo anterior relacionado a esse animal, isso é uma lesma marinha que por acaso eu capturei quando estava procura de peixinhos para colocar no aquário. Eu como sou marinho de primeira viagem em aquário marinho, eu sempre tive um aquário de água doce plantado, quando eu vi esse animal eu fiquei meio preocupado em saber se ele seria perigoso, colocando o aquário junto com os peixinhos, camarões, igual tem aqui alguns crustáceos em belpagurza. Mas então eu fiz umas perguntas e não tive resposta, perguntei para um rapaz que é aqui na minha cidade, que é aqui no Espírito Santo, se ele conhecia. E ele disse que, por mensagem, que era mentira do aquário rápido que come os peixes durante a noite, os peixinhos. Porém, eu não observei isso, quando eu estava dentro da caixa de supor com alguns filhotinhos de peixe, que é o caso desse cara aqui, que é o filhote de jacarantos, eu notei que eles estavam comendo o cocô com as fezes dessa lesma, e assim, sempre bliscando ela. Então, eu notei que ele é um animal bem dócil, não é perigoso. E já faz mais de uma semana que eu pus aqui no aquário, e ele é desse jeito, ele é bem dócil, ele não é perigoso. Como eu não obtive resposta, eu procurei também no YouTube, procurei na internet, até fotos desse animal, eu não vi. Não vi, eu achei ele bem bacana, bem bonito, ó, pode ver que os peixes nadam bem próximo a ele, os peixinhos. Que eu tenho aqui, ó, também tenho aqui, é só um filhote de sargentinho, e toda vez que eu chego perto, eles vão pra cima achando que eu vou botar comida pra eles comerem. Tá vendo? Ó. Eu, esse peixinho aqui, azulzinho aqui, que é azulzinho, que ele tem uns detalhes azuis, eu não sei o nome. Mas ele é um peixe bem, bem sapeca, vamos dizer assim, ele perturba todo mundo, e olha que ele é pequeno, se ele fosse grande então, ia dar um trabalho danado. Ele perturba todo mundo. É tipo territorialista. Os filhotinhos de acarantos, ó, eles são herbívoros, né? Já pude perceber que são herbívoros, eu não conheço, não conheço bem a espécie, mas são peixes que eu capturei aqui na área de... Costeira de praias e recifes, que eu tenho aqui na minha cidade, né? Que aqui é a Vitória e Espírito Santo, serras, são tudo era costeiras. Então, assim, eu postei em outros... Eu fiz um vídeo anteriormente, que esse aquário aqui, ele era um aquário de água doce plantado. Eu sempre gostei. O que eu fiz? Eu montei, eu fiz, eu vou montar um outro vídeo, já tá tudo gravado, eu vou fazer um vídeo, eu vou editar e vou colocar também no YouTube aí, pra o pessoal ver que, como eu transformei esse cara de água doce plantado, que tava parado há uns dois anos, mais ou menos, e eu uso esse aqui, ó, essa bomba de circulação, um filtro caniste, aqui que vocês podem observar, é um termostato, né? Termostato, um átimo. Um átimo que eu uso, que era que eu usava em água doce. Agora, básico, eu tenho básico, esse é o que eu tenho, teste básico aqui, um teste de, de amônia, a comida que eu tenho, eu fiz um teste, a comida aqui, ó, essa comida aqui é bem, bem salgada o preço, ela é da, da cera, né? Salgada, 68 reais, acho que eu paguei nela, 64, e é um vidrinho com, 45, 45 gramas, tá? E esse aqui, que é 20 gramas, que é uma comida flocada, esse aqui é granulado, e esse aqui é flocada. E eu tenho os testes básicos, de teste de KH, que eu não sabia nem que tinha que fazer teste de KH, pra, pra, pra aquário, protect pus, pra água, e por último, agora que eu aprendi também, que eu não sabia, fazer um teste do, aí, do NH4, que eu não sabia que tinha que fazer também. Então, assim, eu sabia que tinha, mas eu não sabia qual. Então, essas roças todas, foi todas que eu peguei, coletei, aqui tem uma plantazinha aquática, tá vendo? Aqui tem um camarão aqui, bacana, eu tenho poucos corais, poucos mesmo, não tenho muito corais, mas eu tô tratando da água de forma que ela fica benéfica pro coral também, que eu sei que corais gostam muito de, né, de, da água bem alcalina. E assim, quando eu chego perto aqui, pode ver que os peixes estão bem ativos, eu chego perto do botão. Vou pegar aqui um pouquinho da, da, da cor deflocada, colocar, vocês vão ver que eles, eles vêm pra se alimentar, o maior possível, quando, quando vier a comida aqui. Olha lá. O aquário é um aquário, é um vidro que eu já usava antes, porque tem alguns arranhões aí, mas isso não me atrapalha, não está me atrapalhando em nada, minha meta é montar um de um e meio, aqui pra frente, pegar mais experiência com o marinho, que o marinho é totalmente diferente do água doce. Eu apanhei bastante no início, eu cometi um erro grave quando eu montei esse aquário, ele tava bacana, bombando tudo certinho, os peixes até que eu peguei um peixe doente no mar, e tentei recuperar ele no aquário. Resultado, eu coloquei, ele já morreu de imediato, e os peixes deu, uma infestação enorme de íctio, íctio, ou dinho também, não sei, que os peixes morriam muito rápido, tava cheio de bolhinhas branquinhas, muito rápido. Então tá aqui, tem bastante, bastante camarão, e a lesma tá aí, um animal bem dócil, bem tranquilo, eu gostei muito. eu tenho aqui também um coral ali, que é o coral sol, esse coral, eu já fiquei sabendo que ele é uma praga, não é um coral vindo daqui, é um coral vindo de outras áreas, vindo através de embarcações, plataformas, de petróleo e tal, então assim, que aqui não tem o predador natural dele, então onde ele vai, vai, ele vai se alastrando, ele vai infestando, e matando todos os outros corais, devido ao sufocamento, acredito que seja isso, mas aí, vocês podem observar, que os peixinhos estão bem ativos, toda vez que eu chego perto aqui, eles já vêm achando que eu vou colocar pouco mida, eles vêm tudo pra borda aqui, pra parte alta, então é isso aí pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês, como é que eu montei esse cara antes, como é que ele era, ele era com as rochas todas mais escuras, eu fui trocando as rochas, com um aquarista, na loja eu mostrei pra ele, falou bacana, mas troca as rochas, coloca a rocha branca e tal, aí eu fui fazendo, e assim, fui pegando experiência, e vou compartilhar com vocês, assim, não tem um esquema ainda, porque, pode observar que os peixes são bem pequenos, justamente porque, pra evitar muito, muito detritos, né, pra não gerar muita molha, essa coisa toda de aquário marinho, que é muito prejudicial aos peixes, então é isso aí, meus queridos, aprendendo, um pouquinho, dividindo um pouquinho de experiência com vocês, tá, assim, é, eu gostei bastante, então assim, é possível a gente fazer um, ter um aquário marinho em casa, com baixo custo, baixo custo, entre aspas, né, que tudo do aquário marinho é bem mais salgado, é como se fosse, é como a água do mamê, é bem mais salgado do que a da água doce, tá, os preços, vamos dizer assim, desde testes, a alimentação, uma coisa meio, tá, é bem complicada, mas é, depois que você estabilizou a aquária, tranquilidade, é só manter, ter cuidado e observar a atividade dos peixes, né, ó, eu, tá ali, bem escondidinho ali, a lesma, lá ela anda, por aí tudo, os peixinhos ficam beliscando ela, então, um animal bem, bem dócil, tem nada a ver com isso, eu acho até que ele deve ser, não vou dizer nem herbívoro, eu acho que não é, porque eu não vejo ele comendo nada, só vejo ele, assim, andando por aí mesmo, é isso aí pessoal, abraços, até o próximo vídeo, Ah, outra coisa, é, tô postando no canal do meu filho esse vídeo, porque eu dei um tempo na pesca, porque eu ando um pouco ocupado, e como ele é muito pequeno, não tem como ele pescar sozinho, mas, logo, logo vamos estar retornando com os vídeos de pesca aí dele, que é o Ashing Fishing, ou seja, Ashing na pesca, valeu pessoal, obrigadão, até mais.